Faltou dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Quando bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe aquele casal Nutella que bloquei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe aquele casal Nutella que bloquei para de seguir